A natação brasileira tem a partir de agora uma patrona, Maria Lenk, a primeira nadadora brasileira a estabelecer um recorde mundial. A homenagem à única brasileira a integrar o rol da fama da natação na Flórida foi feita por meio de uma lei sancionada e publicada no Diário Oficial da União. Que tal a gente voltar no tempo e relembrar algumas curiosidades da nossa maior representante nas piscinas? Maria Lenk é uma pioneira, primeira brasileira e latino-americana a participar dos Jogos em 1932 nos Estados Unidos. Depois de enfrentar uma pneumonia, venceu a doença que a levou ao esporte. Aprendeu a nadar no Rio Tietê Esporte, que virou paixão. Sem medo de nada, encarou o pudor da época ao usar maiô. Encarou também as adversárias nos Jogos em Berlim, na Alemanha de Hitler. Mas o sucesso veio mesmo em 1939, ao bater três recordes mundiais. Só que um ano depois, acontece a Segunda Guerra Mundial e escapa a chance da primeira medalha olímpica. A primeira mulher a nadar borboleta teve o nome eternizado no complexo aquático do Rio, usado nos Jogos Olímpicos em 2016. Maria Lenk faleceu aos 92 anos enquanto nadava. Ironia do destino de uma mulher à frente do seu tempo. A Agência Brasil preparou uma reportagem sobre os feitos e a importância da nossa nova patrona. Confira lá.